Vamos falar aqui da prisão desses criminosos aqui, porque a APM prendeu dupla integrante de uma quadrilha especializada em roubo de banco e desmanche de veículos na nossa capital Terezina. Com suspeitos, foram apreendidos armamento de grosso calibre e drogas. Armamento de grosso calibre, de grosso calibre e drogas. Você entendeu o que é que eu desenho? É, meu amigo, e quem traz para a gente é o Francisco Filho. Quem traz para a gente é o Francisco Filho. O Rafael coloca na tela e o Maico joga aí para a sua casa. Põe na tela, vai. Força-tarefa chegando aqui na Secretaria de Segurança. As informações são de que outros integrantes de explodirem caixas eletrônicos na zona leste de Terezina foram presos. E com eles, armas de fogo, chegando nesse exato momento aqui na Secretaria de Segurança do Estado do Piauí. Está aqui as duas armas. Mostra aí, pastor. Olha aqui, ó. Tem aí um pequeno tijolo de maconha, mais maconha. A quantidade aqui de interpecentes é muito grande. A força-tarefa realizando o trabalho e a apreensão de todo esse material. Esse aqui é um fuzil, é um 7mm, né? Ele está entre a .50 e o 7.62, um fuzil de grosso calibre, né? Ele é de uso das forças armadas. E aqui é uma espingada calibre 12, também de grosso calibre. E interpecente, maconha prensada. Eles realmente são suspensos de praticarem os crimes e a explosão dos caixas eletrônicos? É a informação que nós temos, que são indivíduos que praticaram o estudo de caixas eletrônicos de Terezina. Tivemos a informação da localização desses indivíduos hoje. Fomos no local e foi constatado, né? Tem dois elementos presos e esse material apreendido que vai se apresentar agora na delegacia especializada, no caso na Greco. No caso agora, comandante, eles foram capturados em que região de Terezina? Bom, eles foram, são duas regiões, na zona leste e na zona sudeste. São homens perigosos até mesmo pelo esse calibre dessas armas? É, são armas usadas para assaltar banco, né? São armas de grosso calibre, né? Não é comum a gente ver esse tipo de armamento com assaltantes. O que é que acontece? Eles assaltam os bancos e investem o dinheiro em drogas. Por isso que a gente encontra o tráfico de drogas. Está sendo apresentado nesse exato momento aqui, ó. Você tem alguma participação nas explosões dos caixas eletrônicos? Qual é a parada aí, mano? Você tem participação alguma? Tem passagem pela polícia já? Você tem que adiantar aí? Agora estava lá só de bucho. Não quis falar com a nossa equipe de reportagem. Olha só, além dessas duas armas de grosso calibre e toda essa quantidade de interpecentes, os policiais da Força Tarefa também conseguiram descobrir uma espécie de cemitério clandestino de motocicletas. Essas motocicletas estavam na região rural aqui de Teresina escondidas. Então, além de explodirem caixas eletrônicos, tráfico de drogas, também roubavam veículos, desmanchavam para vender as peças. Nós descobrimos lá no local um desmanche de veículos. Pelo menos três mostras foram identificadas lá, que foram roubadas na cidade de Teresina e foram desmanchadas lá nesse local. É uma quadrilha grandiosa, né? Porque troca de drogas, desmanche de veículos e explosões de caixas eletrônicos... Aos poucos está desbaratando esse pessoal, né? Todos vão ser presos. Agora a especializada vai continuar as investigações, vai identificar mais pessoas. E com certeza teremos mais prisões. Obrigado. Obrigado. Obrigada.